Finalmente eu acordei, então é nessa porcaria que eu tô, bem jovem, vem cá, me liberte. Ai, que papo é esse? Lua nova, a lua mais bela de todas. Shadow, você tá aí? Como que você tá? Tá tudo bem? Eu passei um tempo fora, eu acho, eu não sei muito bem o que tá acontecendo. Pera, eu tenho uma coisa pra você, calma aí, Shadow, eu tenho uma coisa pra você. Já é quase meia-noite, mas eu tô tão sonolento que eu acho que é uma hora boa pra eu falar pra ele. Acho que ainda dá tempo, né? Shadow, toma aqui de presente uma sementinha de balancia e feliz ano novo. Que esse ano seja incrível e muito obrigado por estar na minha vida. E Shadow, tem uma coisa boa pra anunciar, já que vai começar o ano. Depois de tanto tempo falando, finalmente as roupas do canal lançaram. Faz vários dias que eu tô fazendo vários easter eggs sobre isso e essa daqui é uma das estampas. O Mequetrefe. Mas não acaba por aí não, Shadow. Shadow, também temos estampas de utopia e mais uma secreta que vocês vão poder ver lá no link da descrição. Então passem aqui no primeiro link que as roupas do canal aqui. Shadow, Shadow, cadê você, Shadow? Não conta pra ninguém, mas é tempo limitado, tá? Daqui um tempinho vai sumir, então só os maneiro vai ter, só os maneiro vai ter. Mas bom, Shadow, ontem eu passei muito tempo num local que eu não deveria ou que eu não queria. O Pedrux me deu os remédios e falou que eu ia ficar bem, mas na realidade as coisas estavam diferentes lá. Mas eu ainda fui parar lá. Eu ainda tô fraco e eu tenho uma ideia do que pode me deixar mais forte. É essa espada, a espada suprema. Essa Caliburn aqui é muito fraca, eu preciso fazer uma Caliburn muito melhor. Mais forte e mais prática. E pra isso eu preciso de magia. Então vamos dormir. Pronto, já está chegando a hora do dia na qual a gente ganha magia em vez de perder. Vamos usar isso ao nosso favor. Vamos fazer a espada suprema. Eu tive muito medo por muito tempo de utilizar essa espada, por causa que ela é uma espada proibida. Eu não sei nem porque ela estava venda na loja, mas... Essa espada tem afiação 10 e saque 5. Eu tenho certeza que ela vai dar uma ótima Caliburn. E que por favor, tudo dê certo. Cadê ela? Cadê você? A qualquer momento, aqui! Achei. Que por favor, você seja mais forte. Sim! Eu quase morri aqui. De início, ela veio um pouquinho mais fraca, mas ela já tem muito mais potencial de crescimento. Vamos deixar essa versão mais fraca aqui, guardada pra outro momento. Vamos melhorar essa versão atual. Eu estava lendo sobre um ritual que ele gasta muita mana e tem um risco extremamente alto de dar errado. E com isso me ferindo. Mas eu acho que nesse caso aqui de agora, vale a pena tentar. É um ritual no qual vai deixar essa espada extremamente encantada. Misturando ela com sangue, magia e um pouco de nossa alma. Mais ou menos assim. É, acho que funcionou. Pronto. Vamos juntar a mana e vamos levar ela para o poço. Espero que tudo funcione. Na realidade, sequer isso funcionou. Aviação 50. Já temos 26 de dano. Após a magia vai dar pra subir ainda mais. Por favor, dê certo. Espada. Ah, não subiu muito, mas... Bom saber. Significa que tem um limite do quanto pode subir por vez. E que eu posso repetir o processo apenas com uma afiação 5. E daí quando eu chegar no nível que eu queira, eu posso fazer esse encantamento tão arriscado. Tá, isso é importante. Agora, vamos dormir de novo porque eu tô muito cansado. LG? 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 Oi, o que foi? Por que você com essa roupa? Como assim, essa roupa? Você tá com uma roupa igualzinha. Você não vai vir comemorar não, mano? Comemorar o quê? Ué, como comemorar o quê? A minha vitória, velho? Eu ganhei, mano. O quê? A corrida? A gente tem que comemorar. LG, vem. Vamos, vamos, vamos. Vamos comemorar, mano. Do que você tá falando? Nas eleições. LG, você tá bem? Tô. Mano, você não lembra que você fez até o discurso e tudo? Povo de Utopia, seriam todos muito bem-vindos ao primeiro debate e eleições da nossa cidade. Mano, você até anunciou que eu ganhei. Você bateu a cabeça. O que aconteceu? Pessoal, pessoal, boas novas. Eu finalmente acabei a contabilização dos votos. E é com uma grande alegria que eu vim dizer a todos vocês que o novo prefeito de Utopia é a PUR. Vamos lá comemorar, vamos lá comemorar, vamos lá comemorar, vamos. O pessoal tá todo mundo lá já. Você não quer ir no médico não, mano? Não, não. Eu tô bem. Eu só preciso um pouquinho de café. Vamos lá. Tá, tá, tá bem. É, eu recobrei um pouco a consciência e a gente se encontrou na cafeteria. Foi legal. A gente teve um brinde todo mundo de cafezinho, conversou sobre alguns planos de como administrar a cidade agora com a vitória do Apu. E o que cada um deseja fazer de bom pra cidade. Eu falei as minhas coisas, cada um falou as deles. Mas na realidade, grande parte da reunião eu fiquei bem disperso. Eu não conseguia parar de pensar numa coisa. Então na hora de sair, eu fui falar com o Pedrux. Ô Pedrux, aproveitando esse encontro aí de todo mundo, eu queria aproveitar e perguntar uma coisa pra você, cara. Pergunta, hein? É, aquele dia que você entrou na minha cabeça comigo, a gente viu a cidade, conversou bastante. Eu lembro que em muitos momentos você falou sobre eu ser o vilão, eu sou a pessoa má e tudo mais. E dava pra ver que realmente não gostava de mim lá, aquele outro eu, né? Certo, você quer atingir esse assunto de novo, tá bom. Não, mas é pra tirar uma dúvida mesmo. Por que você não gostava de mim, mas você nunca falou do Apu? Sendo que pela cidade toda, tinha várias pessoas fazendo coisas contra ele e todos os jornais apontavam que ele fazia coisas horríveis com todo mundo. Bom, aí é o lado de várias pessoas nesse balaio todo. Eu tava do lado do Apu nesse caso. Ah, entendi isso, explica. Mas acontece que o seu caso tá explicado. Você fez muita coisa no final da cidade que causou a destruição dela. Eu não tenho certeza ainda, mas eu acho que tem um meio pra eu conseguir descobrir o que passava na cabeça do meu outro eu. Acho que dá pra chamar assim, né? Como que você tá lidando com isso? Mal? Você sente ele? Não, não. Digamos que é quase a mesma coisa de quando a gente viajou pra dimensão. A única diferença é que em vez de ter só a gente, às vezes eu consigo ver outras pessoas. Como o Elk, era o negócio que eu falei pra você. Só que é tudo muito confuso e dá dor de cabeça e eu não gosto de dormir. Aquele remédio que você me deu naquele dia não funcionou muito bem. Na realidade, funcionou. Quando eu dormi depois que você me deu aquele remédio, eu fui pra cidade, só que era uma versão limpa dela. Não tinha nada azul, não tinha nada estragando ela, era tudo muito diferente. E em vez de eu aparecer no hospital, como de costume toda vez, eu apareci num local que parecia o local das votações, a prefeitura. Só que ela tinha uma decoração toda estranha. E tinha algumas coisas de tridente também. É, a decoração da prefeitura era realmente diferente. Uma coisa que eu vi também era que tinha um tribunal e eu consegui ver várias cabeças lá de muitas pessoas. Cabeças? É, eu não sei se era como se fosse memória de quem tava lá no dia, mas tinha você, tinha eu, tinha o Apu, tinha pessoas que eu não conhecia. Mas a gente não parecia, sei lá, tá brigado. Mas a gente não era brigado, LG. É que coisas aconteceram. Não era desde o começo isso. Eu quero entender mais essa história sobre. Tá, outro dia a gente senta aqui no café e eu te conto melhor. Sim, eu só queria entender um pouco por causa que ficou confuso, mas tudo certo, tá bom? Depois nós se fala. Ah, quer saber? Eu não sei se eu confio nisso que o Pedro X falou. Deu pra ver que o lado da história dele é meio cego. Aparentemente, mesmo que ele seja o vilão da história no final de tudo, ele só queria acreditar no lado que é o dele. Ele não parecia estar disposto a ver a verdade ou qualquer coisa do tipo. Ele vai me ajudar nisso, eu tenho certeza. Eu preciso dele nesse momento, mas eu não posso confiar cegamente nele. Eu tenho que ir atrás das minhas próprias crenças e no que eu acredito que seja verdade. E o que eu acredito que seja verdade no momento é que eu sou fraco. Eu acho que eu preciso de uma boa noite de sono, mesmo que eu tenha pesadelos, pra tentar ir atrás de respostas e também de ficar mais forte. Sheldon, talvez eu fique sumidinho por um tempo de novo, tá? Cuida de tudo. Eu te amo, filho. Tá, tá. Eu queria estar aqui mesmo. Era exatamente o que eu queria. Agora eu só preciso achar aquele cara. Eu tenho que ir atrás de respostas. Ah! Você tá aí? Então você veio atrás de poder, né? Eu não vou te dar isso. Como assim? Você não... Por... Por quê? Ué? Não! Volta aqui! Eu tinha que ser onde ele vai estar. Não adianta ele correr. Tava mais perto do que eu esperava. Me ajuda! Eu sei o que o Pedro está fazendo. Para de teleportar, idiota! Ele não era eu. Era pra ele entender o que eu penso. Era pra ele me ajudar. Qual que é o problema dele? Eu não sei se eu devia confiar nele ou não, mas... Alguma coisa tá errada. Pera... Ele tá com uma outra espada. Você é o... Você é o mesmo? Você... Por que você tá correndo de mim? É a primeira vez que eu consigo parar e conversar com você e... Você foge de mim? Me responde alguma coisa. Tá... Ah, ele foi ali. Você não entende. Você fica contando tudo pro idiota do Pedro X. Por que você confia nele? Você acha mesmo que fui eu que estraguei a cidade? Foi ele. Como assim foi ele? A cidade tá azul. Tem Dark Link. Você tem o poder do Dark Link. Por que é ele sendo que você que tem no seu corpo o que tá em tua cidade toda? Se decida. Você vai confiar nele ou em mim? Eu... Eu não sei. Cada um de vocês fala alguma coisa. Ninguém dá uma resposta concreta. Toda vez que eu durmo eu acordo em algum lugar diferente. Eu só sofro. Ninguém me ajuda em nada nessa porcaria. Fala alguma coisa a você. Eu sou apenas uma vítima disso tudo. Me manipularam. Esse Dark Link também colocaram em mim. Assim como vão colocar em você em breve. A única coisa que você pode fazer sobre isso é se tornar mais forte. Nada disso vai adiantar. Você não tem controle sobre isso. E nem sobre mim. Como assim? Pera. Aquela coisa numa jaula com aquele olho. Era você? Ué. Mano. Pra... Pra onde você tá tentando me levar? Eu... Eu não te vi agora. O que eu tenho você? Me responde. Ah. Você tá aí. Sim. Eu ensino o meu verdadeiro corpo. Eu sou muito mais forte do que isso. Infelizmente isso sou uma representação da sua cabeça. Eu tô selado. Eu não consigo usar nenhum por cento do meu poder. Mas... Você é capaz. E eu... O que eu tenho que fazer? Pra ter essa força? Pra ter essas respostas? Pra saber a verdade? Me dê sua alma. Deixa eu controlar tudo. Deixa eu assumir a liderança. Nunca! Jamais! Você é uma parte de mim talvez. Pode ser uma unha. Metade. Eu não sei o que você é. Mas você nunca vai dominar o meu corpo. Eu tomo minhas decisões. E eu vou fazer a minha história. Bom. Uma coisa você não tem controle. Se você for no laboratório do Pedro X fraco. Ele vai te matar. Deixa eu te ajudar. Isso aqui é uma fração mínima. Minúscula do meu poder. Mas já vai te ajudar. Pode tomar. Isso não vai te fazer mal. Vai apenas ajudar você a enxergar a verdadeira realidade. É. Tá. Eu... Acho. Tá. Tá tudo mais claro. Mas eu ainda não senti muita diferença. Ué. Cadê você? O... C. LG! Ai, que barulho é esse? Que barulho é esse? LG! Ai, não grita. Calma, tô... Quem é? LG! Será que tá funcionando esse treco aqui, mano? Para! Que... Que que foi? Mano, LG, eu preciso falar contigo. Entra, entra. Eu tava dormindo, cara. Você é o cara da cafeteria lá, né, mano? Sou. Tinha uma ideia? Mano, eu queria que você me preparasse um café expresso cappuccino. Você consegue? Aqui não. Na cafeteria, Phantom. Ah, LG, mas eu quero ter que esperar. Olha, LG. A cafeteria é mais perto do que minha... Oi. Mano, o que que tá acontecendo com o seu olho? O que que tem errado com o meu olho? Você tá usando lente contato? Ele tá meio azul. Pera. Ah, do que você tá falando? Eu tô normal. Ele tá azul. Pera, não. Como assim azul? Meu olho é rosa. E tem mais, é azul da mesma cor do musgo daquela dimensão.